Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Slone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lá está tudo ótimo! Hoje vamos dar uma voltinha, vou-me acompanhar até ao trabalho e vamos conversar um bocadinho até lá. Meus amigos, vamos embora? Como é que é? Vamos lá então à aventura pessoal, como eu vos disse, desejo que vocês tenham passado uma boa semana e agradeço por a vossa companhia. Então, como é que é? Vamos aqui esta manhãzinha fresca, com aqui 20 graus, temperatura muito boa para poder ir para o trabalho de manhã no Motita, espetáculo! Vamos ver aqui as paisagens, sem muito sol! Bom! Wow! Oh! Tenta aí como é que tem corrido a vida pessoal, temos corrido bem, temos ido correr neste início de verão, foi o início do ano de ser um bocadinho esquisito, uns dias a chover, uns dias com sol, mas pronto temos de fazer com o que há. Deixarmos aqui aproveitar mais a viagem, ver os cenários em contemporâneos. Tenta aí! Tenta aí! Tenta aí! Tenta aí! Não sei se já viram mas já somos perto de 2.500 subscritos no canal, graças a vocês Agradeço imenso, continuo a divulgar o canal que é para a gente crescer Pessoal tenho andado a fazer uns vídeos mais para os iniciantes com tutoriais e isso tudo Digam-me se vocês gostam de como está a ser feito estes vídeos, se há coisas que poderiam melhorar estes vídeos ou explicar melhor, tenham problemas a pôr nos comentários que eu irei arranjar a resposta para as vossas perguntas lá Não tenham medo de perguntar, todas as perguntas são bem vindas Ou mesmo sobre mim, se vocês tiverem alguma coisa queiram perguntar, estejam à vontade Perguntem tudo o que eu poderei responder, irei vos responder O canal está a correr bem, está a desenvolver bem, temos cerca de 2.000 e tal horas já contabilizadas no relógio do YouTube, ainda falta contabilizar cerca de 1.000 horas que o YouTube ainda não validou Por isso vamos estar muito perto, acho que há de faltar cerca de, não chega a 1.000 horas para a gente conseguir monetizar o canal Antes disso vamos ter o patamar das 3.000 horas, o patamar das 3.000 horas o que é que proporciona? Proporciona a capacidade de vocês me seguirem mais pessoalmente, isso quer dizer que vocês podem se inscrever Ao se inscreverem, vocês vão pagar uma mensalidade, que eu tenho vários patamares que eu vou vos pôr Que ainda não sei os valores dos patamares, porque ainda não tenho acesso a criar os patamares Mas vou tentar que seja uma coisa assim, muito barata, pá, para ser fácil para toda a gente queira-me seguir mais ao promenor Quando vocês começarem a inscrever-se, podê-lo fazer e não gastar muito dinheiro, tá bem? Isso vai dar um impulso muito grande ao canal também, quando vocês começarem a inscrever Tudo vai ser muito bom para todos Mas eu depois irei fazer um vídeo e informar quando estivermos nesse patamar que já não há de faltar muito Que é para vocês poderem saber como fazer e os valores de cada patamar também Como eu já vos disse muitas vezes, o meu objetivo não é enriquecer com o YouTube O meu objetivo é aproveitar o máximo possível do que eu possa vir a lucrar do YouTube e do TikTok Para quem ainda não consegui monetização também Para doar a associações de caridade ou associações de animais, proteção de animais Por isso ajudem-me a ajudar os outros que é o que eu vos peço E é o que eu quero fazer É o Legacy que eu quero deixar para vocês Hoje é um dia um bocadinho mais escuro, mas eu acho que também vai ficar umas imagens engraçada ver as nuvens a desfilarem Porém, durante a viagem para o trabalho Ainda a pura grinda de vídeo tem Fatima P Realmente está com uma temperatura boa para o zero a gente Vamos lá. Vamos passar aqui por um trozo que está em obras, para vossas veres que não é só nos outros países que fazem as negras a torte e a direita quando estão a fazer obras, aqui também fazem, ainda há pouco tempo pintaram as linhas desta estrada e já estiveram aqui a fazer buracos a torte e a direita na estrada como vocês estão a ver, para construir ali as bombas do Ping Doce, o Aldi, os lugares tiveram que buracar aqui o IC, quer dizer que é rápida, tudo para fazer essa brincadeira. Então, vamos lá. Não sei se algum de vocês conhece Pombalo, esta zona pacata, se conhecerem deixem nos comentários, não se esqueçam, para a gente conversar um bocadinho sobre isso. está a ser uma cidade que eu estou a gostar imenso de ver, muito bacana, as pessoas não gostam têm muito, porque só têm muitas coisas bonitas para ver a pouca distância e se a gente precisar de ir para grandes cidades, estou a cerca de uma hora e meia de Lisboa e uma hora e meia do Porto. É mais ou menos a meio caminho entre as duas grandes cidades. Para Braga eu tenho uma horita, para São Pelém também tenho uma horita, não chega bem. É um espetáculo. Desculpa para lá um bocadinho ouvir alguma maria, só que estive aqui um resfriado uns dias e ainda não passou ao 100%. Ela já está a mirar. Ok pessoal, eu quero saber estes vídeos somente mesmo a passear-me só, sem tanta conversa, sem tantas explicações de coisas. Gosto de saber as vossas opiniões. Qualidade da margem tem sido boa? Pode ser melhorada? O que é que vocês acham? Sei que a qualidade do áudio pode ser melhorada, mas ainda não tive meios financeiros para poder comprar mesmo o equipamento que eu quero e até provavelmente vou ter que trocar o capacete. Que este capacete é muito ruidoso e deixa passar muito vento, o que não ajuda muito a qualidade do som dos vídeos. Mas está tudo a ser estudado para eu conseguir fazer isso pelo melhor dentro de pouco tempo. Está bem? Aguentem um bocadinho que há de ver a qualidade do som que vocês merecem. Não há nada de melhor do que vir para o trabalho de manhã e ouvir aqui umas músicas. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu vou brincar um bocadinho Eu vou brincar um bocadinho Eu vou brincar um bocadinho Estamos aqui a chegar ao trabalho Onde eu passo 90% 90% não digo mas 70% da minha vida Neste armazém aqui precisando que vocês estão a ver Mas pronto, é assim a vida Para já, como eu vos disse, não consigo viver com os lucros do YouTube Para poder fazer vídeos todos os dias para vocês Então, tenho que trabalhar É assim Peço desculpa pelos meus dedos Pronto, este é o armazém onde eu trabalho E aqui temos a minha máquina infernal Minha Bellyman Lion Diga-me pessoal nos comentários Vocês se teriam interessado em me verem com outra moto Com outro tipo de motas Se assim digam-me o que é que vocês gostavam de ver no canal Pode ser que eu consiga entretanto trazer Motos diferentes para vocês também Pessoal, com isto tudo vou vos deixar Agradeço imenso a vossa companhia Não se esqueçam, deixem um like no vídeo Subscrevam ao canal E partilhem